o salvações pessoal sejam bem-vindos depois de oito anos que não jogamos players no battleground cara players no batalground 8 anos os dedos já estão enferrujados já né não aí legal é que ó pelo que eu vi hoje em dia você tem que jogar com tudo no mínimo no mínimo já tem que ir lá nos arquivos do jogo desabilitar mais coisa né isso ele vai virar jogo de play nenhum cara não importa aí você consegue matar mais rápido deixa eu deixo mexer nos gráficos aqui a principal e música de fundo fiquei sabendo que você não vai mais ter creche aliás a gente também parou por causa disso não foi só por causa de bom né você tava tendo muito creche né cara é e aí cara e vamos na ásia que nem tá todo mundo falando e ferrando 200 de pingo e aí tá agora eu olhei Qual é aquele esquema lá, mano, mesmo? Do? Do? De correr e pular e agachar, né? Não pode! Foi o que eu falei. Eles não permitiram mais. Ah, é? Aham. Eles tiraram isso. É, filhão. Por quê? Por quê? Por quê? Adivinha? Era sacanagem, ó. Ah, é, velho. É sacanagem, velho. Bom, vai, vamos lá, cara. Espera aí. Chama aí, velho. Isso aqui é cheater? Ué, olha o nome dos caras. WG5, FZ, WG, WG, KJ, WG, Y1, WG. Será que são players de... Olha. Não tem nem pra console. Ih, rapaz. Não sei o que tá acontecendo não, hein. Não sei, não sei. Bom, vamos chamar, mano. Vamos lá, cara. Ó, mano. Mano, a primeira partida a gente vai ficar em quadragésimo. Já te chamei, cara. Calma aí. Vamos lá. Ah, vendeu tudo nada aí. Você tá mais estiloso, cara. Esse cabelo azul aí, meio roxo. Rosso. É... Bora. Beleza, Thiago Peraí, vou trocar de servidor Desda o play aí Peraí Não DNA do play Pronto Olha, mano, ele foi, cara Hum, já vai começar o tiroteio Já vou ficar surdo Ctrl M, é Ctrl Alt M É Ctrl M, eu acho Agora eu vou ter que tomar um café Aí, amor, aí, amor Sabe que eu te amo, né? Você também tá precisando Você tá ligado O que? Um café O que você quer, amor? Um café, por favor, eu disse Você tá ligado, e o que? Café Mais? Só isso Nossa, tá pesadão, meu mouse Agora Legal Depois de muito tempo Apesar que tá no raid, né? Então O seu já carregou? Ah, o meu tá carregando agora, cara Cara Nossa, mudou o polo, mudou um monte de coisa, hein? Peraí que eu ainda tô entrando no jogo Tá simplesmente horrível pra mim Não, não deixei de ser assim Amanhã? Não, eu tô ouvindo o avião Mas ainda não carregou o jogo Peraí Oi Não, peraí Eu tô... Eu tô ouvindo o avião Mas não carregou o jogo Eu tô na vinha aqui já Tá esperando Não Muito bom Muito bom Pra lá do fundo, cara Não, eu tô esperando Olha que legal, ó Beleza Depois de um mês A primeira coisa que acontece é Um crash Bugão Vamos cair com os AFK Não, não tem mais AFK, nós resolvemos isso Nós resolvemos isso Banindo os jogadores que matam os AFK Já tá caindo todo mundo aqui com a gente Não, não é possível, cara Faz oito anos que a gente não joga isso Oito anos Oito anos Contados O Rafa tinha seus 25 A gente vai cair bem Mal Eu tô entrando, calma aí, cara Continue Pronto, eu acho que eu vou entrar, cara Eu vou fingir que vai ficar Tem gente, vai ficar? Não Sério, eles mudaram isso? Que bom Olha o pump Cara, eu estou carregando Deixa eu ver Calma aí Ele tá carregando Calma aí Calma aí Eu acho que meu raid tá zoado Morri Não, morri Você já era Só acabar Só sair Vou ficar pro lado Eu nem carreguei o jogo Mas você já cabia morrer Mas como assim Eu já morri Mas eu já morri Mas eu nem entrei no jogo Eu morri Como? Mas eu morri É Dark Souls? O cara vê O cara vê e te passou fraca, velho Calma, deixa eu reiniciar eu aqui Pra dar aplicação dos gráficos, né? Porque o jogo não aplica os gráficos Quando você bota aplicar Você tem que reiniciar o jogo Eu me recuso a instalar esse jogo no SSD, cara Eu me recuso a instalar novamente esse jogo no SSD Não, não dá, cara Não, não dá Não dá Vamos lá Vamos lá Seu team foi eliminado Ok Ok Acontece 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 Acho que Acho que Acho que foi só de principiante, cara Deixa eu diminuir aqui as opções Aqui, ó Textura Tá no rag Vou colocar no médio Pronto Aí Coloquei no médio Agora sim Região NA Pronto Vamos lá Agora vai Agora vai Agora vai Agora eu sei que vai Que legal Muito legal A impressão minha O jogo ficou um pouco mais escuro Com certeza Não, não Não ficou escuro Hã? Com certeza o telhado tá limpo Porque tem sujeira A gente não cuidar É Cara Eu não acho que tem Ficado mais escuro Ó Vamos ver se eu vou conectar Não tá rodando Não Ah, eu não vou Eu não vou instalar nesse SD, cara Eu não vou, mano Eu acho que foi Você já carregou? Ainda não O meu tá mostrando Um load É, meu também O meu também, cara Ó, eu apareci É chuva Beleza O meu Ele travou o load ali Ai Cora que tem Não Cora que tem Ó você correndo Tá descalço Vai Mano Vai pegar o negócio Eu tô vendo uns caras invisíveis aqui, cara É normal isso aqui? Ah, é É pub Só Só chora Ó, é um cara invisível aqui, ó Aqui, ó Ah, apareceu Vamos lá, hein Cara, a mira da arma não estava carregada, cara É, já aconteceu isso comigo É É porque precisa de um SSD mesmo Ó, porcaria Marca aí Ô, falaram que adicionaram uma cidade, velho Marca aí, vai lá Cidade de uma nova Aqui, já deu uma olhadinha no mapa, cara Então, falaram que Calma aí, cara Eu não sei nada Eu sou um lúbio desse Vamos cair aqui, ó Ou não Ou lá daquele esquema Que a gente nunca caiu Aqui, a gente nunca caiu Aqui, ó Isso Eu não lembro mais nada Vamos ver onde a gente nunca caiu, então Vamos Tá chovendo Tá chovendo Tempo, hein Parece que as estradas agora dá pra ver mais, né É Aqui de cima É Acho que eles melhoraram E... Pulou Agora eu tô jogando pub, cara Depois de tantos esses anos O Raul ficou mais pesado no paraquedas Ficou? É verdade, ó Ficou mesmo Ficou pesado Aí, cara O pior é que agora dá pra ver É melhor mesmo Vamos ver o esquemão que tem Vai Mergulhando Olho do lance Pronto Ó Abri full speed, cara Não está nada renderizado pra mim Agora eu sei o que você tá falando Ok, nada renderizado Eu vou tentar abrir uma porta aqui Ok Não vi Aí, pronto Você nem abriu a porta Você saiu entrando Você saiu rasgando a porta, cara Não me julgue Não me julgue Não, Thiago Não é bug, não, cara É porque eu instalei ele no... Eu instalei ele no raid Não foi no SSD Cara Assim, o pessoal faz um jogo Que você precisa ter o SSD Pra jogar ele de boa É complicado, cara É complicado Por isso que você tinha um monte de... Ô, Macar, velho Por isso que você tinha um monte de bug, Rafa Mano, peguei uma car, velho Uma car, Rafa Mas eu ainda... Ainda tô jogando com a HD do outro, né? Não, pois é Mas é por isso que você ainda tem um monte de bug, pô Pô, tem barão de bugadão? Parece... É... Você sabe o que você é, vai Capacete 2 aqui, ó Beleza Aí, ó Tá vendo? A gente sai do jogo Mas não perde o negócio O cara já passa as cal aqui, ó Viu? Tem um monte de capacete 1 aqui Capacete 2 lá no segundo Era a perna da janela Pra parte de cima Nossa Olha, eu tô com uma cara aqui, velho Agora que hoje eu mato Agora que hoje eu mato Sobrou alguma coisa nessa casa aqui? Nada Tem nada naquela casa Vem, vem, vim Bora Pistola aqui no chão Pra onde? Ah, eu joguei, é Ah... Vamos pro... Pra área lá, ó Bora Eu tô com uma 12 sem bala Não, ele tá mais bugado Porque as armas estão entrando no capacete agora Ah, tá de boa, tá de boa Mas... O que que tá acontecendo? Aqui vai ter o capacete 3 Não tem nada Ok Eu sei que o veículo ficou melhor Fala aí, fala aí O veículo ficou melhor, vai Cara, assim Eu não vejo chuva Ah, sério? Eu não vejo neblina Eu não vejo nada Eu vejo o campo limpo e... Isso aí Eu tô vendo chuva Estou vendo neblina Eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo Eu vejo limpo Muito bom Será que melhoraram? Eu vejo limpo Cara, isso se chama cheater Não, o jogo tá limpo Aí, mano, eu fiquei sabendo de um cara Que usou cheat Que usou hack no CSGO Mas ele foi tipo um x1 com o amigo dele Numa partida custom Aham O cara levou o VACBAN, cara Muito bom Bem feito Oh, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Porque o esquema do VACBAN De qualquer banho que eu tenho jogo Não é você usar na cara de pau É a leitura dos arquivos do jogo É O código binário lá Se não tiver É Se o código binário lá Se tiver errado Já era, filho Oh Mas E aqueles caras Que no campeonato Naquela sala fechada, cara Usa hack, velho E ainda perde E ainda perde Não Mas não tem como, cara Mas não tem como, cara O cara tá no campeonato, velho E perde É, não se sabe qual é pior Ai, mano Quer ver essas casinhas aqui, ó O mouse dentro de qualquer veículo Ficou mais pesado, cara É Se a precisão do jogo ficou melhor Eu agradeço Ó, tem coletinho aqui, cara Tem uma use aqui, ó Vou pegá-la aqui Beleza, tem o estoque aqui pra você Eu tenho o stand, o stand dela Não, não, não O estoque é o punho Ah, tá, beleza Ah, mano, esquema é você jogar olhando pra baixo Procurando o anão lá É, o doente terrorista que pega, prega peças Enfim, roda menos Não sei o que Bora, 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 jovem Já vi aí, já vi aí Ah, parece que ele tá um pouquinho mais estável mesmo Olha lá, olha pra trás, Dani Que legal O esquema é a morte O ser humano consegue fazer isso aí pro discurso não Como assim? Olha aqui, ó Não, consegue sim, cara Mas não tem para-brisa, né? Usar hack no campeonato é tenso Não, cara, o pior é que os caras usam mesmo E tipo Perde É, não, não O pior não é que o cara perde O pior é que o cara consegue no campeonato instalar hack no computador no campeonato, cara Já vem com aquele PN10 sem ele como É, e tipo Isso não é só ICS não É em LOL É tudo, cara É Eu acho que eu tô vendo Principalmente campeonato a longa distância, né? Olha, olha pra nossa direita, Rafa Adicionaram umas estruturas ali em cima Ah, é Ó, não tinha nada ali, né? Nossa, aqui Pronto O jogo mudou 100% Peraí Tá aberto? Não Não, não, tá de boa Tem veículo, tem veículo Olha ali Ó, tem veículo, não tem? Tem que ter experiência 5% da vida, velho Tem, tem O veículo não tá em linha Tá em sensação de qualquer jeito É, então vamos lá pra aquela cidade ali do lado Eu acho que dá pra farmar nele Eu tenho uma 2x, cara Usar hack campeonato Eu tenho uma leite Eu tenho uma holografa O esquema é cair pra cima dos caras Isso aqui já tinha Já Bom, aqui Não sei se pode Feito de partida hack O bando se mora uma surra Ué O Rafa não voltou a jogar crossfire e tem um monte de hack? Todo dia Cara Qualquer hora, qualquer sala Mas é muito feio, cara Crossfire é muito feio, cara Mas é bom Porque lá você Mesmo sendo feio Você aquece a mira, tá ligado? E rápido Ah, velho Como é que você sabe que os caras estão de hack? Ah, porque o cara sai voando Deu tiro o portão da parede Não, vai tentar Não, não, pô Tem nada a ver, cara Não, o cara Do horário quanto meu O cara tá lá em cima Tá fora do mapa Matou todo mundo Não, não é hack, cara O cara subiu ali Normal, pô Ah, de métodos ortodoxos Aí Ô, o Ramada morreu pra caramba, hein É Nossa, o Ramada morreu muito naquela porta O Ramada falou É, porque eu tô top desse jogo E o caramba Caramba, aguenta um minuto de x1 comigo, velho É, lógico que não O primeiro tiro morre Como é que eu subo nessa porcaria aqui? Sei lá, mano Eu não sei onde ele sobe Não Eu não sei Eu também não sei se eu me pergou Aqui, pronto Ó, tem um carregador de CR aqui, ó Pena que a sua arma é car Mas eu acho que serve Não, não serve É pente Ah, peguei aqui, peguei Ah, é, não Não tem pente Ah, cara Ó, tem um estilo a dois aqui, ó Você sabe que faz tempo Eu também Eu também já tenho um estilo a dois Eu também já tenho um estilo a dois Ah, beleza Tô, tô full dois Exceto o colete Logo não tô full dois Tô full dois É, eu tô com uma use também Você tem alguma R aí? É, não Tá, eu tenho um compensador pra R aqui Ó, 50 vivos, hein A gente vai ganhar essa, cara Vai chegar no final os caras de Sei lá, W P mais mais Plus DLC Mais 6 Mais 15 Com bala Penetrante, né? Pô, era legal Aqueles enxantes que brilhavam, cara Ainda botava um argumento Nossa, é até faísca Já foi tudo? Já Tem nada Bom, a gente pode dominar A gente pode dominar aquela parte lá, cara Bora lá, bora lá Tinha um hack que chamava Infinite Range O nome já disse Ficava um cara fera no mapa dando facada e te acertando Porra, a facada com o range infinito É hardcore, cara Ó, atravessar a parede Por tiro Com qualquer ataque Mais range E hitkill Ah, é, é E o cara perde E o cara perde E o cara morre Só observo Deixa eu ver Nossa, eu tô muito lento, cara Eu tô muito lento, velho Sai, ó Eu tô muito lento Ó, amor, obrigado Não tem nada Ó, eu tenho aqui Tem uns esquemas aqui, ó Eu tenho uma Uzi Que falta só carregador e uma SR, cara O que que você precisa aí? Cara, eu preciso de... Eu tenho 10 bandagens Só pra curar e um analgésico Eu tenho 5 bandagens Que porcaria Beleza Eu tô no home Toma, porra Beleza, vamos lá, cara Vamos dominar ou vamos ficar de boa? Não, vamos lá arregaçar aqueles caras lá com bala Beleza, com 9mm 9mm Acabou a gasolina, valeu? Só pra você ficar sabendo aí, ó Acabou a gasolina É Tô vendo que acabou a gasolina Mas vai andando ou vai com o carro? Ó, bora chegar lá em cima dos caras lá arregaçando eles Acabou a gas... Ah, aquela barrinha amarela Aquela barrinha branca é a vida Eu pensei que era a gasolina Você tava zoando Você pensou que eu tava zoando? Eu pensei que você tava zoando Porque, tipo, tá cheio Ok Cara Tem três carros Tem o bug, tem aquele jeep E tem uma moto Bora lá, mas tem eles, velho Você tá de shot? Tô de shot e ganhei SBG V-close Vamos lá, velho Como é que corre desse... Ah, tá É, o pulo não mudou nada, cara Ah, ela não... É, ela perde um pouquinho de velocidade Cara, eu tô uma car de 2x Eu tô bem Eu tô daquele jeito, cara Ó, mudaram o céu Ó Ó, que céu bonito O céu faz diferença É Daqui a pouco ele vai virar o Super Saiyajin, velho Já pensou, cara Um pub de Super Saiyajin Muito louco É, mano Mas vai tirar No céu pode virar o Super Saiyajin, parceiro Sério mesmo? Sim Ele tem célula do... Do Saiyajin Ele pode se transformar Por isso que o kit dele é amarelo Você viu o novo DBZ Que tá pra sair de luta? Não É, então É o estilo 2D, cara Ó, então Cara, a gente pode chegar na surdina aqui, ó Levar sustão Porque vai levar tecão Não vejo movimentos em cima das janelas Ué Tá sem vidro? Eu tô ouvindo alguma música, velho Parece que tem loot Sai Sai Vai pro... Vai lá, vai lá, vai lá Ah, esqueci Tem loot, tem loot, tem loot Eu esqueci que esse jogo tem que aumentar Opa, boa Vai lá Vai ganhar a D Vai explorar? Não, vamos lá, vamos lá Isso? Ah, não Ah, não 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 Não, você não fez isso, cara Não Não Não, não Cara, você não fez isso Peraí, 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 peraí Vai Me derruba aí Ah, é verdade, né Pronto, beleza Tá bom, tá bom, já saiu Calma, não Primeiro... Mas como assim, cara? Os caras adicionaram bug no jogo, velho Não, acho que tem pouco bug, ué Vou ir pra essa cara aqui do lado, ó Ó, tem uma cara Pega uma cara aqui, ó Pega a cara aqui Não 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 Algum... Bagulho zoado, não Mas é uma car, velho A car virou... Virou o que, né Pronto, você vai Bagulho zoado Aqui Sala aqui do lado Bora, vamos lá Meu Deus Skills Ah, pulei Tem que mudar, né, cara Bugs No Battleground Não, cara Não, essa aqui não tem não É... 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 Tem capacete 2 aqui, ó Se o seu ficou... Opa, 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 opa Apenda, gente Vou surpreender, vou surpreender Calma Calma Eu não sei onde eles estão Logo aqui, ó Deu bem Terminei O cara tá me olhando aqui Eu só não sei onde o cara tá Vem aqui na casa Tô vendo, tô vendo O cara... Cuidado Tô indo por trás, tô indo por trás Tô indo por trás Batei Calma aí, cara Mano, outro X aqui, ó Beleza Peguei uma M4 Vou jogar a M16 fora Vou pegar a KM aqui do cara Tá, eu já tô indo pegar Joguei o corpo aqui Joguei munição também Cara, tem uma UMP aqui Tem uma UMP aqui, ó Ô, tô com o Medic Kitão aqui, cara Você tem? Travou Travou Travou? Tô, tô Cadê o 8x? Cadê o 8x? Que a 2x? Que a 2x? Não, vou ficar de laser Vou ficar de laser Ah... Os cara é pior que a gente, cara Então, não dá mais pra ficar aqui, né, Rafa? Vamos fazer a limpa na cidade e vambora Bora Deixa eu usar um bagulho aqui Ô, você tem o quê aí pra você? Eu tenho 2 kits, 17 bandagens, uma energética, granada e munição Ah, então beleza, beleza Não, tô com um Kitão e um Force Aid Beleza, viu? Você abriu essa porta aqui do lado? Não, foi o cara que saiu do Jeep com ele, do Bug Sim Aí quando eu matei ele, ele veio atrás Ainda bem que o nosso carro ficou sem gasolina, viu? Senão os cara teriam visto o Jeep Os cara é ruim, viu? O cara é ruim, mano Que ai? Tem uma arma nova aqui, cara Nossa, M14 EBR aqui, cara Ah, é aquela lá de madeira? Não Ah, é aquela sniper? Não Ah, é... Deixa eu ver Cadê? Tá aqui na minha mão Deixa eu ver como é que é essa coisa Acho que é uma sniper Cara, tô atirando a gente Não, beleza Ignora O problema não é esse, o problema é da onde? Lá da frente Da direção que a gente tem que ir Eu já escutei os tiros já Então vamos ou o quê? Só que os cara tava atirando em você Ou seja, o cara pode tá lá no morro, cara Não, em mim não era não, pô É, era em você sim, cara Eu tava dentro da casa, velho Mano, então não sei Aqui os cara não tão mirando em mim, não E eu, pô Não era em mim, não, pô Eu tava dentro da casa Ah, vamos pegar o bugão dos caras Tá longe? Não Pega o bugão ali Não, tá sem Já furaram o pneu Vamo com o pé, vamo com o pé Ó Corre, a barreira tá chegando Falei, falei Agora tá em mim Não, não, não Tem, tem cover, cara Tem cover Eu já tô escutando Eu já tô escutando, ó É, então Da onde? Lá da árvore, lá na frente Na árvore com folha vermelha Tá bom Os caras estavam lá na frente, cara Sim, eu vi o flash dele lá na árvore com folha vermelha Eu nem sei do que que eu morri Pra que que eu morri, quer dizer Ah, eu também não vi não Legal, o jogo bugou, tá no load infinito aqui O meu nem saiu ainda Eu tô aqui Deixa eu comprar umas caixas aqui Vai vir nada de bom, mas Vamo comprar, né Ah, vamo comprar a primeira Vai, vamo lá, vai Vai que ganha uma saia, né É, eu só choro pra ver a saia Vamo lá, pronto Comprei Olha, cara Eu ganhei a luva, cara Ah, quer saber? Pronto, vamo lá Ah, eu ganhei lixo Pronto, comprei mais todas as caixas que deu aqui Dá pra comprar a vermelha? Não, é, aleatório A caixa vermelha não dá pra comprar? Não, era aleatório Você recebe a marrom ou a vermelha, entendeu? Ganha o boné, ótimo Cara, nossa Não, meu loot foi incrível, cara Incrível, incrível Foi assim uma coisa de louco, cara É verdade Ah, eu não achei difícil de matar esses dois caras ali não Não, mas não tava Os caras, tipo assim Eles entraram na cidade Todo... Tipo, sem... Fazeram nada Finalizar o terreno Aí, tipo assim Eu tava no último andar Eu vi os caras descer Da janela mesmo Mirei e regassei um É, porque você falou que o... Cara do outro lado da rua Abriu a porta Ou seja O outro tava aqui Bem perto da casa que eu tava Tipo Tanto faz Só... Só pega tudo É É É Aí, tipo Esse que... O que você matou Eu já tava perto dele, velho Eu vi ele abrindo a porta E fechou Aí eu pulei do segundo andar E já tava perto dele Não Ah, tá É, não, não Segundo... É, eu vi O cara deu a volta Eu pensei O cara tá pelo muro destruído, né? Não O cara Só deu a volta correndo Eu agachei Mirei Atirei Dei red Batei O cara não acertou um tiro em mim voodoo é É muito ruimイ É É O cara muito ruim Ó O pulo mudou, hein A animação do pulo mudou Mudou Eu não consigo ver Porque Eu ainda eu já irei noterí um jogo Tá Eu tô no avião já mano A gente vai cair a gente vai cair perto de repolho Lá atrás da base D führen N scriptures To Deixa eu ver E ta travando 회ver Não está respondendo Ele aumenta a quantidade de memória em uso Caraca, tá, respondeu, meu ouvido Legal cara, o avião ele tá parado no céu aqui pra mim Consegue pular? Não, é, consigo agora, consigo agora Onde vai cair? Vai cair aonde? Vamos cair no final, vamos cair no final de pegar a casinha ali Já tá aqui mesmo? Não, beleza então, bora lá, eu tô sem áudio, cara Eu também, tipo Cai ou não? Pra onde a gente? Ai meu Deus, eu não sei Vai pra repolho Vamos lá Deixa eu ver uma coisa, um, dois Não vou chegar a tempo não Vai cair na cidade Ah legal, os containers não estão renderizados Estão renderizados Quase renderizados Vai cair na cidade, cara Junto com esse cara aqui, ó O cara tá indo aí Bora Putz, tem que esperar renderizar Putz, tem que esperar renderizar Tá bom então, bora Vou rasgar essa casa aqui Pronto, entrei na casa Deixa eu ver Tá, peguei aqui Tá, peguei aqui Ah, destrava, destrava Tá, deixa eu ver Beleza Micro use Ok Calma Obrigado, viu? Total som Beleza Carregou agora Carregou agora Não, não critique Não critique Não é bugado, cara Já disse É porque não tá nesse SD Ele demora As texturas são muito grandes Ele demora É Fazer um jogo que, tipo Online ainda Requer precisão Só quem tem SSD Pode jogar 100% Sem ganhar desvantagem É complicado, né? Legal, você pula Ela levanta Quando ela tá agachada Acho legal isso Cara, eu sou o médico Rafa Fala aí Ah tá Não sei se tinha caído Até agora nada de bom Não, tô aqui Ah, eu pego O Red Bull Eu tô Tem mochila 1 aqui, ó Beleza Sou fuzileiro É, eu tô com uma Eu tô com uns bagulhos aqui Ó, uma pan O colete Beleza Beleza Azul, vê aí É, na casa anterior A minha Azul Aham E aí, Gabriel Perdeu Perdeu Skyrim Isso, essa aí Ó Lá na frente Opa Opa O jet O jet passou o aço Aqui, né? É É, e na verdade Esse jogo aqui É o Skyrim Com mod de Battle Royale Quando você coloca Tanto mod Mas tanto mod Ele fica assim Imagina que o louco Que é assim Claro Soltar o furo Os rodar em cima do carro Bora, bora Tá aberto Ó o tira abafadão já Ó o cara aqui O cara tá aqui na casinha Aqui, ó O cara tá aqui na casinha Pera, pera, pera Abaixa aí Acho que o cara Viu a gente E tá aquela porta aberta Ali, ali, ali Pega ele por trás Pega ele por trás Ele tá de doze Tá de doze Ué Ele tá aqui comigo Ah, tá bom Cuide aí Cadê o cara? Ah, preu Cadê o cara? Tomeu Perdi de vista Já foi pra casinha amarela Como é o cara? Chegou ali Ah, tá ali ele, né Pulando ali, né É, viu Tem dois ali, ó Dois ali, ó Dois ali Beleza, tchau Um foi aqui pra esquerda, cara Foi atrás Tô vendo um cara Correndo aqui na rua Ó o outro aqui, ó Pera, pera, pera Para, para Para aí, para aí Para aí, para aí Não aparece não Tem quatro, cara Tem quatro Não, não tá não Tem dois caras aqui na frente Eu vi ele sentar Nessa casinha aqui Logo na frente Ó, ó o outro ali Do outro lado da rua Deixa eu me aproveitar Do campo de visão amplo Aqui que eu tenho Por trás da parede Tô vendo um O outro perdi de vista Ah lá Saiu da casa Vai aparecer no seu campo de visão agora Tô vendo Tá, um morreu Pera O cara tá luteando Morreu, beleza Assim que o cara lutear Eu pego ele Tá luteando Cuidado, cuidado Eu tô sem rifle Eu tô de De use, cara Aqui tá limpo Dá pra ver Não, não, não Os caras estão naquela casa ali, ó Com o telhado vermelho Ah, tão lá? Sim Ali, ó Entrou na porta Tá, passou ali Passou ali agora É, eu vi Só que aqui não tem o cobre Quanto? Tô na árvore Tô próximo Tô vendo, tô vendo Boa, Rafa Pera aí Se o cara parar Eu sento o aço nele Os caras não me viram, cara Ó, um tá correndo Tá mirando em mim, safado Não, um tá aqui no canto Não, um tá mirando em mim Eu tô vendo ele Eu tô, né Beleza Um deitou Um deitou Um deitou Deixa o cara correr atrás dele Pera, Rafa Pera Peguei Peguei ele Carregando Beleza, GG Bora É, moleque Os caras da mole O cara não tava me vendo ali Tipo, cadê o cara Que tá atirando em mim? Não, mano Eu tava até Eu tava vendo o cara amplamente Ele só esperando, velho Ó, tem panela aqui, cara A gente tem que ser rápido, tá? Ó a barreira É, eu sei Cara, aqui não tem nada, cara Deixa eu lookar esse bicho aqui Aí, pega um X aqui, ó Eu vou pegar dois X Você tem alguma... Me dá essa escara aí, toma Pega essa cara aqui, velho Toma Pronto Deixa eu jogar a munição nela aqui Tá tudo Pega aí Valeu Ah, é, toma Ah, não Ó, tá a munição dela Ó, peguei a escarafra, mal Pera aí Ó, tem uma 2X aqui também, ó Toma Ó, tem um supressor aqui, ó Toma aí Pega o 8X desse cara aí, ó Cadê o 8X? Ah, tá Beleza Calma aí, cara Ah, meu Deus Ah, tá bom, bora 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 Olha onde tá a barreira, bicho Ah, tá do lado, velho Tá do lado, cara Tá do lado Beleza Dois jogos Duas mortes Né, dois kills pra cada Carro ali na frente Ou ele tá quebrado Ou é nosso Ele sempre tá quebrado, cara Mas pode ter um na ponte Quer ver? Ah, não tem Aí, GG Não, mas é só correr, cara A moto aqui, pô Aonde, mano? Eu não vi Aqui Você pode vir Não, né Não, eu quero aqui Eu quero aqui, vai Mano, é a É a de 3 lugares, cara Oh, oh Já começou Não, é pra cá Oh Oh Nossa, meu Deus, cara Não custa nada arrumar isso Tu pegou os carros já com os mods, né? Sim Sim, sim Ela tava te rodando Beleza Ó, caiu, caiu Calma, meu p*** Não perdi vida Não perdi vida, cara Moto de 3 andares Que tá pra lá Ah, tá Moto de 3 andares, cara Bora Ninguém tá mandando looks, né? É só uma segunda O que que é? O que foi isso aí, mano? Vejo por um alarme Foi mal, cara Não, beleza Só perdemos tempo Não, não falei disso aqui Tipo assim, o carro foi É, ele ficou em cima, né? É, nossa, velho Ah, não Vai ter cruzar o rio A ponte, cara Vai pra praia? É Cruza logo, cruza logo Passa fogo nesse cara Tá cheio de ódio Bora lá Não, eu sei, mas um Ninguém colocou o alarme Não, então Beleza Opa Ouviu, né? É, já ouvi Vai cruzar a ponte Vamos, vamos Vamos Precisão, please Tem carro ali Ó, jipão ali Ó Cê acha, é? Chama atenção mesmo Não, eu queria furar o pneu Mas cê deu um porradão do nada Na perda Travou? Mano, olha o... Não, peraí, faz de novo Ó o bico da minha cara Que zoada Cara, herói Cara, uma cristal Cristal não Cara, assim Não sei Melhor fazer o tutorial, cara Faz o tutorial que é melhor Vamos pra primórdia e escolhe a casa Só escolhe a casa Tá, vou de boa agora Tá tenso Ô Tensão máxima na casa Então, pros moderadores aí Sempre que vocês forem o primeiro Ou sei lá Chegarem aí Se vocês puderem colocar o alarme do Lutz Eu agradeço, gente Tá aberto? Não Tá aberto Tá Não, então beleza Por aqui ninguém passou Não, só doido Vamos lá pra primórdia, pô Ou não A gente tem que escolher A gente tem que escolher uma casa Que o local mais provável é lá Vamos lá Vamos lá Tá legal fechar lá em cima, velho É, mas é Vai fechar lá em... Vai fechar lá em... Query lá No Query, é Fechar lá em Poliana Poliana É Pode escolher a casa Estacionar aqui Cara, a melhor casa que tem Tem que ser Tem que pegar uma daquelas casas vermelhas, cara Ah, não sei, cara Escolhe aí Olha só, tem uma subida, né? É Essas daí são meio zoadas É, eu sei, cara Olha, tem uma ali na frente Ali, ó GG Cadê, mano? Ali, ó Olha lá Tá, pera Calma aí Calma aí Você acha que já não tem ninguém aqui? Ali, aquela amarela ali é muito boa Essa aqui é horrível Essa aqui é horrível Essa... Amarela Amarela lá, tá vendo? Aquela amarela ali Só tem uma escada Eu tô falando daquela escada Que o pessoal abre a porta Já tá de frente pra escada É, tá ligado Ah, tá Sei, sei, sei É, aquela vermelha lá É, pois é E essa aqui Ah, ok Cara, aí tem duas pontas Cara, vamos logo Vamos logo É, mano Eu quero ser assassinado por ninguém agora, não Queira ou direita? Direita Um lixo, né? É, tudo bem Olha, mano Achei um opus Bora, bora, bora Beleza A gente de jeito que... Tá pegando Mano Pra caramba Vou dropar os mods Vou dropar os mods Não, eu quero ficar dentro dessa porta aqui Mano Vou dropar os mods Ó, ó Vou dropar os mods aqui Vou ficar com uma 2x Red Dot Aqui, ó Supressor Ó, Extended Ah Não, Extreme Extended Aqui, ó Toma Dropa 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 Ah, beleza Você tem quantos Force Age Da agenda de drink aí? Ó, eu tenho um Candão Um kit normal 5 ligaduras 1 analgésico E 3 energéticos Tá, é... Divide esse aí pra ele, por favor Aí, valeu Tem energético aí? Tenho, tenho 4 Beleza, é isso aí Agora é só esperar BDS da caralho Ó, ó Ó o esquema que eu vou fazer Cheguei aqui, ó Não, volta lá pro teu quarto Vai ficar naquele quarto? Vou Proteção, ó Não dá pra passar Não dá pra passar Ah, é? Isso, ó Ah Entendeu? Vai pro cara correr atrás de você Primeiro ele vai ter que passar por mim É, então O problema aqui agora É só Só tomar Deixa eu ver Ah, tá Aqui ninguém me vê E aqui eu acho também não, cara Haha, me vê aí, hein Ou sim Tá, beleza Eu vou ficar deitado Eu vou ficar deitado Cravadão pra porta Tá Eu também Vou ficar deitado Só que olhando aqui Os arredores Vai fechar Enquanto isso O efeito O efeito pub Peraí, já volto Eu também vou ficar deitado Eu também vou ficar deitado Eu também vou ficar deitado Ok, mano Beleza Bora Alguém passou, pessoal? Quanto tempo que não viamos efeito pub É, foi complicado Pode ir lá, Rafa Pode ir lá Não, tô de boa Pessoal, alarme do Lutz Ó, ó O Gabriel colocou, amor Não precisa não Você fica aí com o alarme, Gabriel? Divulgaram na... Eu vou deixar Eu vou mandar o Lutz também Tá, então ali ele deixa, tá, Gabriel? Valeu É... Ô, Gabriel Se puder Gabriel e Thiago Divulga lá no grupo Mano, vou aumentar o volume aqui AD Vai vir um AD E aí E aí E aí E aí sem tiro obrigado, Gabriel sem barulho sem tiro fechou da gente? olha aí, cara, pro mar não fecha pro mar não fecha Arthur, seu filho da mãe, cadê você? cadê você, Arthur? ouviu, né? hum, tá chegando tá chegando sabe qual o problema? a gente pegou uma casa no canto da praia bom, bom agradece eu já agradecei obrigado, Mobibri tô vendo a nossa nossa, começou é, tô vendo, deixa eu ver se consigo ver os caras não tô vendo o jipe do cara, velho eu consigo ver a nossa escada tô vendo o cara ele tá no SE 150 na casa vermelha tá na rua preula Arthur cara você, Arthur ó, tem dois caras lá no, deixa eu ver lá no outro lado perto dos hangares a nossa escada eu tô vendo eu consigo ver ela de boa eu posso arriscar o tiro aqui, cara eu tenho uma 8x vai, vai peraí é que senão vou ter que ficar em pé esquece, já saiu de vista vai fechar a barreira nossa casa é uma opção para os caras sim, é já vou colocar 2x já não, tô de laser já verdade eu acho que eu vou pegar uma laser aqui melhor, pronto o bom é que não é só a nossa casa, né é tô ouvindo ah, sim a casa do lado é boa mas não tem ninguém aqui, não a preula hum a casa não tá cantando ali atrás tô vendo o cara tá saindo do hangar eu tenho visão quer dizer, eu tenho visão mas não tenho posição aí, mister boa noite, seja bem-vindo obrigado pelo follow tô vendo o cara eu tô vendo o cara mas eu não tenho visão dele se eu levantar aham ó o cara ali fechado putz, eu ia dar um head no cara hum esse cara tá do que, viu pode fechar na gente, né acho bem provável ou talvez feche tipo raspando na gente né cara, se fechar raspando na gente talvez a gente não tenha descido tem que arriscar logo não, vamos ver vai fechar bem vai, vai dar boa vai dar boa eu consigo ver a nossa escada um pedaço da janela da casa do lado tem que mudar agora essa é a grande questão agora a casa da frente pode ser nossa vamos lá vamos lá vai, vai, vai ó, tem cara a nossa direita pode ter cara a nossa frente aquela casa tem que ser nossa vai, 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 vai vai, vai vai que os caras tão de tiroteio aquela casa ali vermelha, né vai, entra vou subir cuidado tá limpo, tá limpo vem, vem, vem 8x aqui, Rafa não a escada é minha tá os caras podem ver por trás então cuidado relaxa oi calma ali os caras vão entrar aqui viu deixa pra ver o automático tá no automático tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo ó ó não vai tirar isso O cara tava ali, cara Tô vendo o cara correr Não, é a barreira Deixa eu ver se vai ter algum cara Acompanhando barreira aqui Muito trovado Tá, eu tô olhando aqui Beleza? Beleza Provavelmente o cara tá na direita Tô vendo o cara na janela E claro, eu não tenho visão Não tenho visão, por quê? Porque Tá ligado, né? Não, só porque pode É Não, as janelas tem grades, cara Ah, sei, sei, sei Tem um grupo extremamente armado Atrás da gente ali Tudo três Eu tô de um, dois, dois Eu tô de dois Dois, um Ouviu, né? Bem, é Smoke Tô esmocando já Quantas smoke Eu não sei, né? Mas Ah Os caras tão no mato, cara Cuidado que às vezes Smoke pode ser trepo Os caras Smoke é de um lado E vai pro outro Sim, sim Tamo dentro Tamo dentro Cuidado aí pra quando a barreira fechar Você não ficar do lado de fora E não ter como vir pra cá Sim, sim, relaxa Eu tô vendo a parte aqui do gramado A gente tá no fechado Eles tão no campo aberto Não tem como eles fugirem Caso do lado tem É, eu acho que essa é a nossa resposta Tô vendo o cara correndo no campo aberto Elimina, deixa eu tomar a posição Não, não, não Não tem nem visão Eu tô vendo pela câmera O cara vai provavelmente na nossa casa E vem o rádio goelho aqui na escada Automático, né? Lógico Lateral tem Saiu da casa deles Tá no campo aberto É direito Puxou na nossa casa Entrou? Puxou Tá sem bota Ele tá sem bota Tá no passo do pé dele Tô vendo os caras Se o cara correr pro campo aberto Eu pego ele Beleza Não tem mais como o cara entrar na nossa casa Pela frente Mas cuidado Pera aí O cara pode estar tomando dano Eu quero que essa smoke passe Aí a gente vai Não foi na gente não Não foi na gente não A barreira agora ficou bem mais nítida, né? Aham Beleza Passou a Eu acho que eu consigo ver ele com a 8x rapidamente 20 segundos 20 segundos O cara tá atrás da pedra Por onde a gente vai pular? Ah tá, por essa aí, né? Quer que eu abra ela logo? Vai Cuidado, só não pula Calma aí É, vai É, lance smoke aí E vai pra onde? Rápido, Rafa Vai, vai, vai Barreira, barreira Vai Tá aí Do nosso lado Vai aqui Comigo, comigo Tá comigo Aí Tava na nossa direita Também Tava na nossa direita Tomou Caraca Calma aí, calma aí Já volto, rapidão Beleza Vocês têm gra... Não, nós não tínhamos... O... A fragmentação Fragmentação Não tinha, cara Que tinha dos dois lados Que nem eu Matei o... O... O cara do Rafa Só que tinha o cara Vindo pela direita Entendeu? Eu deveria ter virado a direita Porque o cara tava se curando Ele tava vulnerável ali Se eu tivesse matado Bora, Arthur Bora Se eu tivesse matado o cara Na de... Hã? Alarme de luz, gente Oh Pô, vocês vão jogar... Pug até que horas? Só a mão tá gelada Que horas? Não sei, cara Por quê? Porque tipo Eu tô... Mas tomou algo Tá meio ruim Aí eu tô indo no banheiro Tipo em 10 em 10 minutos É Aí Tá com piriri Aí fica meio ruim de jogar, sabe? Não, não Relaxa, cara Entra na mochila Entra na mochila Sabe o que você pode fazer? Tem pão francês aí Come ele Entendeu? É, pão francês ajuda Vou te chamar Entra aí, cara Eu nem te conto É, pão francês, cara Faz bom tempo que a gente viveu É, eu vi Ó, água mais sal mais açúcar Ou seja, uma água deliciosa, cara Hummm Onde você tá sacanagem Eu não tô não O que é, amor? Eu tô comendo essa porcaria desse jogo Por quê? Porque você tem fome, sede E você sumiu Eu fiquei invisível Você tava usando o hack, amor? É, eu não tô sabendo Tá usando o hack, amor Que coisa feia Ô, Fox Oi O que que o negócio Você que já é um Um senhor Né? Mas conhecido O que significa Quando você dá um tchau Pra uma mina E ela responde A Só o A Não, peraí Primeiro de tudo Deixa eu baixar sua voz Porque meu tímpano tá doendo Beleza Ótimo Agora vamos lá Você fala tchau pra menina E ela fala A A Não, mas tipo É A Só A A letra A Ô, amor Tô meio fugado Você fala tchau pra mim E você E eu te respondo com A A Letra A Primeira letra do alfabeto O que que significa? Que ela não só escreveu Ela é louca Não Provavelmente ela não tá nem aí Só queria responder qualquer coisa Ou ela tipo Ah Respondei aí pra você Ah, tipo Você falou tchau e ela É, tipo Ou traduzindo no No vocabulário das mulheres Não, tipo Ah, então você vai me deixar falando aqui sozinha Porque você disse tchau E eu não queria que você falasse tchau Porque eu queria que você ficasse falando comigo E você não saiu comigo É isso Entendeu? Ou foi o ático Tomei aí Tchau É, tal Pode ter sido Mas eu acho que é mais provável Ah É que nem a mulher Eu sou no povo Ah, tá Mano Se a mulher falou tá Tem um zilhão de coisas que pode acontecer Ó, o Rafael disse que comer farinha ajuda Farinha, cara Ele é baiano Ele disse que ajuda Ah, ela arrumou muito bem Ah, ela arrumou muito bem Depois de cinco minutos Mas tá Ele Quem tá com o piririzinho? O Arthurzinho tá com o piririzinho Indo no banheirinho Soltando os Arthurzinhos menorzinhos E ainda ia comer açaí O robô ficou sem bateria O Rafa foi cantar parabéns Ó, o Arthur Paga a pizza aí, velho Vamos lá Eu? É, você Paga uma pizza É ruim comer farinha no dia a dia Porque ela trava Tem que controlar É, pra mim serve Pra mim serve Tá, beleza Fala pra ele tomar o dia O chá de boldo Hum, já sei Chimarrão Pronto Toma chimarrão, cara Você já consegue comer assim A erva chimarrão? O Gabriel O Gabriel adora Pessoal, se vocês puderem Eu agradeço de mandarem luz Tá, gente Caraca, velho Meu ouvido, mano Bora lá, velho Ai, meu Deus do céu Não, de boa Ah, eu abaixei o volume do Rafa No lugar do Arthur Ah, tá Por isso Ah, meu ouvido Eu já chamei ele, velho Vai ficar de sacas então, né Já é isso aí Eu vou jogar, mas eu vou ficar revisando com o banheiro Ele tá com o piririnho Oh, não dá gol Desdá o gol Desdá o gol Aí Beleza Vai Pá Play Pum Pau O Arthur O Arthur Você tá com dor de barriga, velho Eu tô SP Toma feijão com farinha Ajuda pra caramba É o que o cara falou O Bahia fala Que farinha ajuda Aqui Você não tá ardendo, não? Não Por quê? Não tô vermelho? Você tá ardendo, amor? Pô, sozinho Sabe o que que é isso aí? Isso aí é... Isso aí é deboche, velho Por quê? Por quê? Ó o cara dando Mr. T.P. aqui, velho Ah, como assim? Muito obrigado pelo luz, Thiago Valeu Pô, o pessoal não tá mudando o luz, cara Foxtes, aba... Abaixa o volume do rato Tá Se tu falou que o meu volume tá alto O meu volume não tá alto, não, Pseiro Pior que tá, velho Pseiro Ô, Pseiro Aí, mano Aí, velho Mano Cara Assim Eu ouvi os cariocas falando Realmente, cara Você não tem sotaque, velho Por quê? Por quê? Porque eu ouvi os cariocas falando assim Comigo Cara Meu Deus É muito puxado, cara Você quase não tem sotaque, velho É porque eu sou uma pessoa muito diferenciada Sim, claro Você é uma estrelinha Você é uma estrelinha Eu sou um especial Mano, é uma espécia Rafa, dá um berro que machuca meus ouvidos É, cara A minha voz não é grave E eu falo baixo Você não fala baixo, cara O meu jogo travou Ah, eu tô no avião Então Vamos ver se vai carregar Vamos ver se vai carregar A gente vai cair perto da usina Beleza, então Vamos só ver Aí, carregou Pronto Eu estou travado no avião Eu estou ouvindo passos, cara Ó, pronto Voltei, voltei Voltei Cai na cadeia Ou não Por mim Bora Então bora Vamos lá Vamos ter mergulhadão já É, eu vou ter que realmente instalar isso aqui no SSD Bora, Arthur Arthur, por favor, viu Para jogar direito Joga torto, já sabe É, é Você também não tem ou... Vamos cair onde? Vamos cair onde? Vamos cair onde? Rápido Lá no... Lá em cima, cara Ali, ó Na casinha ou no prédio? No prédio Você é carioca também, Torres? É, realmente Pelo que o áudio que você mandou Você não tem sotaque, não, cara Meu amigo Ó, tem gente caindo com a gente? Nem vi Minha precisão foi perfeita aqui no prédio Ó, olha a minha Ó, ó Uhul Olha a minha, então Olha a minha aqui, cara Eu estou flutuando aqui Peraí, deixa eu ver Aqui tem Ah, tem o colete ali Aqui, aham Hum Perfeito Caí Voltei Deixa eu andar Peraí Peraí Aham Uhum Deixa eu pegar aqui os coletes Tá Coletinho aqui embaixo Tá, ó Tem mochila aí Tem uma S12K lá embaixo Tá, tem capacete lá Tem mochila 1 Tem mochila 2 também Em ambos os andares Tem uma UMP lá Lá no canto Ah, voltei Pronto Agora eu posso jogar Achei uma pistola Ah, entendi Realmente não parece que você está aqui não Não caiu ninguém com a gente Tem certeza? Foi o Arthur que falou Eu? É Eu falei Caiu alguém com a gente O Arthur falou Caiu Ué 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 Caiu? Então Caiu mesmo Tem certeza? Aqui perto Ó Tem colete aqui Tem colete 1 aqui Aí, ó Viu? Aí, ó Mano, vai lutando aí Que eu estou Pode lutar Até eu andar de baixo Que eu estou gravadão Ó, chegou aqui do meu lado Aí não Posso ir, Arthur? Posso ir, ô, Rafa? Não aconselho muito Ficou de cá Acho que eu não passo Tô Ó, peguei uma S12 aqui Porque o Arthur não vê É claro Ó, tá chegando Ah não, é o Arthur aqui do meu lado Tô vendo a casinha lá, hein É, realmente caíram Porque lá em cima a porta tá aberta Para de andar que nem um cavalo, por favor Ô, Rafa Tô de S12, cara Ó Ué, valeu de ser Valeu de ser Rafa, ó Aqui, ó M16 Pega aqui Pega aqui Eu tô de S12 Pega aqui, ó Tem mochila já Mano Essa privada tá imunda, cara Dá um esponja aí Porra Peguei a garra e deu o Arthur Opa Opa Tô vendo Eu tô olhando lá fora Tô olhando lá fora Tô aqui na casinha do lado Essa laranja Dez andares Quer ir lá de ir? Tô olhando lá fora Tô olhando lá fora Eu não tô de cara aqui Não era melhor alguém ficar lá em cima, não? Vai lá Vai lá, Arthur Fica lá em cima Tô na escada aqui, Rafa O cara apareceu de boa, a gente conversou Monster kill Pera aí O cara tá no segundo andar Cuidado, Rafa Opa Escada, vai pra escada, vai pra escada, vai pra escada Rápido Vem pra aqui Vai Tô dando cover Esse bloco foi lá fora, cara Acho que eles saíram da casa Olha o pau Ali, passou, passou Passou pra direita Passou, dois Passaram dois Vou descer, vou descer Era pra você dar tiro daí de cima, né? Mas tudo bem Não, eu não tenho visão Pera aí Tá vindo Anda devagar, Arthur Porra Porra Come, come Você segura aí, Rafa Vai, vai, vai Tô indo na segunda dar Vai, vai, vai Deixa eu dar um negócio Me ajudar o pão já Oh, oh Me virou no segundo andar Atiraram em você Atiraram em você Tô vendo o cara Tô vendo o cara Quase deitou em um Tem um no galpão No primeiro galpão Lá na esquerda E outro lá na frente Atrás de você é aberto Atrás de você é aberto Não, dá cover aqui Não, dá cover aqui, cara Eu não sei onde o cara está 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 Putz, o cara está lá em cima, cara O cara estava lá em cima Isso, o cara Eu acho que o cara estava aí Não, não Lá nas montanhas Lá nas montanhas o cara estava Ali, viu? Ali Viu a cabeça dele? É, filho Não, não Nem vai O cara está vendo O cara está vendo Arthur, você tem que pegar o cara, velho Tô procurando, cara Lá em cima Nas montanhas Deixa eu ver, vai Aqui onde eu estou Deixa eu ver É, eu preciso ver Não, não Vira Isso aí Isso, vai reto aí Onde você está indo Vai reto aí Isso Alarve do luz, gente O cara está lá em cima Nas montanhas Nas pedras Para, para, para Vai com cuidado aí Isso, vai olhando para aí Ó, isso Ó, fica olhando aí Ó, o cara estava aí Eu já vi É, o cara está aí Está minando no Arthur, Rafa Ó, ó Ó o cara ali Ele não vai subir Ele não vai subir Rafa, vai lá nele Isso, ó A cabeça do cara ali, Rafa A cabeça do cara ali Você está com uma M16 Você está com uma M16 Você está atirando de Uzi Pô, acertei, filhão Mas você está com uma Você está com uma M16, cara Ah, é, foi ótimo Eu acertei ele, tá? Arthur, pega ele Pega ele, Arthur Pega ele, Arthur Eu estou sem mira, cara Eu também, cara Eu estou sem mira Acertei o cara com uma Uzi Não, é que o Rafa Acertei ele Mas eu tenho um Parkinson Ó, ó Ali, sai daí, Arthur Atira nele, Rafa Ele estava tirando o Arthur Tirando o Burst, né, cara? Arthur, dá cover para o Rafa Cai Cai Acertei dois tiros no cara Espera, Arthur Espera Vai lá, vai lá Revive o Rafa Revive o Rafa O cara não vai descer dali Vai lá, vai lá Revive o Rafa Mano, eu acertei o Tio Nile, velho Acertei o Tio Nile Acertei o Tio Nile Acertei o Tio Nile Rapid, Arthur Ó, ficou vindo Jeep Eu já subiria se fosse vocês Sobe, sobe a escada Sobe a escada Vocês não estão safe, né Ah, será que... É, vai lá Recupera a vida e vaza Não, Arthur Não sobe tudo, não Sobe tudo, não, Arthur Só vai, só vai Vai lá no térreo Tenta pegar o loot Cuidado que o cara pode estar lá ainda Pegue esse loot aí, Arthur No seu pé, velho Pesado Você não tem vida aí, não, Rafa? Vou usar agora Lá em cima Pegou ele Ó, o cara ali, o cara ali Pega a cover, Rafa Arthur, vai pro Rafa e sai daí Vai pro Rafa e sai daí Ah, ele acha que eu não vi ele, não Não vai ver o Arthur Dá pra ir viver Não tem o curo Ali, o cara, o cara ali Boa, Rafa Atrás de você, Rafa Corre, Rafa, corre Corre, Rafa O cara, o cara tá em cima Ah, vou cair Ah, vou cair Embaixo do carro, mano Eu não tinha lugar pra subir Mano Eu não tô, tipo, mais Parkinson Tá ligado? Eu tô jogando P1C1 agora É, não, eu também Eu tava jogando de boa, cara O cara não morria, né? Os caras nunca morrem Não Mano, Jimmy Cruz acertei o cara Ele veio, eu acertei o game 16 E o cara, tipo Vai, atira aí O Arthur tava de carro, velho Não tinha como A probabilidade tava contra ele, cara Me deu uma arma De mira E eu tenho Parkinson É, não Olha, mano A voz do Arthur mudou, mano Pegou o Super É, mano Mas o Super mudou, cara Mudou não, poxa É, cara, eu acho que não mudou não, cara Mudou Em um mês Mudou Mudou não, cara Pode... Ô, o Super mudou de um dia pra noite, cara É, mano Mas o cérebro dele é complicado A voz muda e o cérebro redivide Coitado, cara Mas é verdade, mano É, vai ficar nesse bug aqui agora Desconectando Beleza É, eu já tô no go aqui, já Tô esperando o negócio ir, mano Ah, bugou, peraí Deixa eu só dar um reload aqui Ó, mas eu estou sendo primeiros a morrer, cara Dá gol aí, ô Arthur E detalhe que agora eu tô conseguindo ver os caras Olha, olha a diferença Evolui Não, é tipo, viu o cara mesmo, cara Como assim, você viu o cara? Não, tipo assim A gente olhava o cara do meu Na minha frente Que viu o cara Que viu o cara Que ele é aquela vez lá Você tá fazendo palco O cara chegou em cima de você O cara que teitou, velho O cara abaixou Mas o Arthur lutou até o final, coitado Tava de car, velho De car, mano Ô, chuva, chuva, chuva Mano Não, neblina Isso é neblina, velho Olha, mano Ah, não Agora eu quero jogar, mano Ah É neblina, cara Mano Não Sabe aquela 18x? Sim Esquece Esquece Não dá pra ver Não dá pra ver Ah, eu quero jogar, mano Não sai desse jogo Tô nem aí Mano Eu acho que a distância da visão aqui Deve ser num raio de 100 metros No máximo Ainda tá bastante, pô Ah, mano Não, não tá carregando Olha só Já sai e entra de novo, pô Não, não Ele vai carregar Olha essa neblina, velho A gente tá indo de Stauber Pra trás da base militar Tá Acho que na pausa Stauber no SSB, né Meu Deus Ô, louco Mano, muito louco Tá neblina, cara Para de falar, pô Sabe Hum, tomei o tirão aqui Calma, foca Eu não tô enxergando nada Eu acho que vai começar a carregar, mano Não, eu não tô enxergando nada no jogo Nada Zero Eu quero ver a neblina, cara Mano, muito louca, velho A gente tá chegando no final Vai ser pulo automático Tá Vai ser repulho Não, repulho não Quero jogar Eu quero ver o mapa Como é que fica nisso aqui, cara Tá assistindo o Silent Hill Ó, pulou automático O meu pulou Só que não tá mostrando imagem Tá, vou entrar de novo no jogo Não Nem tô Nem tô indo pra frente Tô Tinha queda normal Beleza, Gabriel Bugou Bugou Eu tô ouvindo o áudio do jogo, cara Nossa Não, não Tem que estalar essa porcaria Arthur, prepara pra dar soco nos caras que tão abaixo da gente Ó, o cara quer sair aqui do meu lado, tá vendo? Uhum Prepara pra dar soco nele Eu tô abrindo essa porcaria aqui Nossa, quanta gente ali É, a gente tem que ir proteger o Fox Que os caras vão vir pra cá, mano Eu tô tentando entrar, cara Tá, beleza Tá, Blue Holy Ok Jogo de... Conectando Esperando Continui Certo, é meu Lá, deu Então só aqui, pô Você roubou meu kill, velho Ah, não Peraí Toma, mano Eu dei um pouco Mano Mano, salientinha fio, velho Sem sacanagem Mano Mano, Arthur roubou meu kill, velho Calma aí, cara Calma aí Tô indo Só de sacanagem vou ter que dar 5 tiros, né, Arthur Arthur, não se move muito não Pro cara não ver a movimentação Peraí, deixa eu botar o out aqui Legal Tô esperando quando é que tá Não, beleza Dá um reload Dá reload Eu acho que foi Aí, foi Caraca, não tô enxergando nada Bora Bora Não, os caras já desceram Os caras já estão armados, velho Onde a gente tá Mano, que legal, cara Mano, salientinha fio, velho Realmente Assim É mais límpido Dá pra enxergar Mas de longe, esquece É Não, assim Sniper aqui é só Certo Ou o cara tem que estar com o hacker Não Acho que não Se pegar uma Se pegar uma mira Talvez você aproximando Você enxerga Aí, amor Pega lá Chegou É difícil Você vai ver muita embaçada Hã? Gas O quê? Não Não Eu recorrendo A gente vai lutear Aquela ficada, ó, debaixo Não, eu pedi Pega lá Pega lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Pô, dá hora mesmo Ah, em que hora vocês querem dar uma pausa? Eu vou aproveitar pra instalar no SSD Daqui a pouco, quando começar a fechar o conteúdo, eu vou dar uma pausa em ti Ah, não começou ainda? Não, eu vou tomar uma pausa Vai no banheiro É Mano, rola e farinha com água Com água Não é melhor a gente dividir o carro, não? Agora já é Ô, casco Não, é uma moto E eu tinha visto tudo É, eu vi um jipe também Olha, cara, não dá pra enxergar nada Só a floresta Ah, mas os caras já Já tinha... já... 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 já tem o esquema já Já... já se habilitaram já, velho É, é... uma porcaria Quer parar um aqui? Melhor Parou aí Só pegar tudo aí, rapaz Realmente, o mapa da neblina... da hora Fala aí Fala, parado Com medo Ah? Piracaca Vem ter na casa aqui agora, tá ligado? Silent Hill veio lá na espinha Eu tô com medo Vem que você... ah, merda Mano, é sério, mano Vem ter na casa aqui e o Silent Hill veio na espinha Não, tipo... e pra onde é o airdrop? Não vê... não vê, cara, exatamente Só lixo Mano, olha essa ventania, velho Tá de sacanagem Ventania? Ventania Ventania, tem ventania Aquele barulhinho tipo de terror mesmo Caraca, eu não tô ouvindo isso Ah, agora eu tô ouvindo Realmente, bem legal Não tá legal o loot Ó, o loot nunca tá legal Né? 2x Tá, mas é... E esse ventinho aí, cara? É, mano? Quarenta chata Mano Imagina você tá com o cagaço ali Mano, nego pula Ó, tem colete 1 aqui Tem colete 1 aí Eu vou deixar o Arthur aí sozinho, cara Não faz isso, não Vamos adicionar... Ah, mano... Ô, 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 isso aí não é legal, não, velho O quê? Tem uma luz vermelha aqui dentro da casa O Rafa tá se cagando Bora, Arthur Não, é sério Mano, eu entrei na casa A primeira coisa que eu notei foi a luz vermelha Vai, Arthur, vai, 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 vai Não, eu tô na casa, não Vai logo, cara Caraca Mano, luz vermelha, velho Poltergeist, cara Vem daí, Rafa Ai É, vem, vem que... Tá louco, velho Olha, mano, eu achei um burro Descapacite Boa Eu acho que o burro deveria... Ah, pá, lá Não, pera ali, não A luz vermelha, velho É sério, velho, não É sério, velho, não Caraca, eu nem vi, cara Já foi aonde, Rafa? Mano Eu fui só no casão e nesse container aqui que eu tô Da hora, hein Ah, mano Ficou bom, cara Não, a luz vermelha não ficou legal, não, velho Na moral, vai ali pra tu ver Tem uma mini 14 Qual é? Qual é aqui? O galpão Pera aí No segundo andar do galpão tem luz vermelha Esse aqui? O primeiro é o? É Ah, e tem colete um aqui, ó Dentro do... Bênin Deixou coisa aqui, hein Sai, velho Não, não fui nesse não Fui no outro Tem um aqui É, aqui não tem luz vermelha não, cara Nesse no outro tem Alarme, gente Ó, tem colete um aqui na casa Tem um capacete um Essa luz vermelha aí não existe não, hein, cara Oxi, que que é isso aqui? E essa luz vermelha aqui? Não, pera lá É, não existe não, velho É, não existe não, velho Vai lá no segundo andar pra tu ver Dá até medo de entrar no quarto Então, cara Isso aqui não existe não, cara Isso aqui é... Isso aqui são os espíritos É o demônio Ai, meu Deus Bora Vambora Vambora Ih, e essa vassoura aí, cara É, deixa na vassoura, velho Cara, eu tô cheio dos mods aqui Viu a luz vermelha, né, mano? Vi, realmente Só que aquilo ali é normal, cara É Ok Viu aquela luz Tipo, mas... Eu tô com uma 12, cara Vocês pegaram alguma coisa que presta? Ó, vamo lá Eu tô com uma mini computers Eu tenho um kit 10 ligaduras 1 energético Tenho mods E é isso aí Eu tenho uma M16 e uma pistola Eu tenho uma 12 3 kits 2 energy drinks É É É É É É É É Pô, não, velho Ah, ela é uma variante da M14 tbr Ó, e tenho uma umper aqui na casa, aqui ó Ah, eu pego ela Se não tiver nada aqui Aqui tem mochila e uma munição de Uh9 . patent Calma Rafa, calma velho, calma Rafa, não são os espíritos, ou não, cadê a ump, nessa casa aqui? Ah, na casinha, isso, vou pegar essa malotável aqui, ah tô cheio, malotável é uma das coisas mais lúteis, cadê a ump, ah tá, acabei meio no xampu, ah tem outra ump aqui na casa que você passou, tem não, tem não, tem não, acabei de pegar aqui, acabei de pegar, tá mentindo, bora, eles falam do nada, eles falam do nada, aqui ó, puro de ump aqui também aqui, o senhor não luteou, ah, vai, 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 barreira, ah, vai pra onde? Sei lá, mas, você quer uma feira, vai lá, peraí, peraí, vai, 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 que porcaria isso aí, cara? Uh, oh, perfeito, 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 na verdade, nada aconteceu, na verdade, Você quer me adorar? Mano, não dá pra enxergar nada, cara? É por isso, que ainda tem metade vivo, né? Ah, os 55 tá de boa ainda, pô. E agora, onde a gente vai? Sei lá, mano. Só não quero mais... Ponte na água? A gasolina. Tá. Não, nem tô forçando. Ah, beleza. Vamo ver onde tá. Vamo e vai fechar. Beleza. Vai ter a pessoa ou vai ficar desse lado? Isso aí. E aí, o garoto vem meio ali que põe no chão. Sei lá. Eu vi uma luz vermelha saindo do chão ali. O que a gente pode fazer é ir nadando. É, ninguém vai ver nem mesmo. É, pô. Tem loot aqui, ó. Alguns mods. Não precisa nem fazer raio de direito pra você queira. Uma M16. Ótimo. Mano, eu tô carregado de mole. Precisa dividir essas paradas aí. Cara, é melhor a gente cruzar primeiro. Vamo embora, bora, bora. Vamo embora. Ostras. Mesmo o chuveiro da China Ruskito aqui. Mas é, é aqui e vai o China Ruskito. Vamo. 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 É, esse é um animal. Vamo. Tem uma Tommy Gun. Aonde? Eu quero. Quero. Vou pegar essa Tommy Gun. Tem... Eu tenho munição aqui em ponto 45. Lá também tem. 60. Cê tá... Cê vai usar? O que cê tá fazendo, Rafa? Tô... Vai escolhendo o perímetro. Cadê a Tommy Gun? Ah, beleza. Beleza, ó. Quem vai querer o negócio aqui, bicho? O quê? Ah, não sei. Temos negócio aqui. Vamo dividir os mods aqui ou... Tá, divide aqui. Vamo, vai, vai. Divide aqui, divide aqui. Divide os mods aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamo aí. É apertado, mano. Deixa pra cá, ó. Não, essa aqui... Não, não tem topso. Fecha a porta, velho. Ó, pra mim, eu tenho isso aqui, ó. Opa, aceito esse. Aceito esse. Ui, extended, cara. Não, o cara é bem extended. Ah, tá aqui. O que é isso? Seja mal que for, por quê? Às vezes eu tenho isso lá. Ah, vai. Me dá 45 aí. Valeu. E eu tenho esse próximo, quem tem outro dia. Cara, eu tenho esse próximo aqui. É isso aí. Dizinha de quarenta e cinco. Alguém precisa de nove? Nós vamos à esboa. Vambora. Um pouquinho de bom. Bora, bora que eu vou jogar na água. Bora, 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 bora. Sempre é ele, né, cara? Ai, eu tô me chegando ali atrás, meu irmão. Eu tô me chegando ali. Quem? Quem? Me chegando ali. Não, Silent Hill, não. Não, a Tommy Gun, ela tinha só na droga. Que isso? Prepara, hein? Vai, vai, vai. Um, dois, três e... A Bully vai... Ai, vai queijo com a porta. Mano, você não tá na... Ah, agora você tava te mudando vários tempos na água. Mano, olha isso. Não dá pra enxergar nada. Mano, tem que jogar nesse mapa. Vai chegando pra esquerda aqui pra sair do campo de visão da ponte, velho. Ó, tá ficando mais nebinho. Mano, você queimei em primeira pessoa aqui, cara. Já pensou. Mano, tá ficando mais nebinho. Mano, eu sou muito louco. Eles aumentaram o contraste do mapa. E não tem vento, né, cara? É, mano. Ai, tá sinistro. Tá, tá parecendo Silent Hill mesmo, cara. E esse vento, e esse vento? E esse vento, e esse vento? Só falta os capitão, mano, da Alissa lá. É, só falta Alissa, né? É, só falta Alissa. Pô, se eles abrirem o workshop, eu acho que esse jogo fica da hora, viu? É, porque é só skin, ia ficar muito louco, velho. Nossa, workshop. O cara, sabe o que a pessoa ia fazer? Ah. Ia botar, tipo, o personagem com, tipo, com, sei, tá, atira aqui. Aí a pessoa ia baixar, tá ligado? Não, os caras iam fazer skin de Dragon Ball, cara. Ia ser muito louco. Não, assim, é. O cara ia fazer um, 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 um workshop. O cara ia fazer um workshop pra ele. Tipo, pra ele, que ele vê o cara, não perguntaram pra ele, tipo, bota uma skin que, tipo, cheguei. Tá ligado? Não, o legal é... Você tá indo lá pra casa do chapéu, né? É que eu queria tomar distância da ponte. Não, acho que na workshop os caras poderiam fazer um monte de coisa, cara. Imagina o Goku entrando no carro e saindo com uma cara na mão. Não, esse não é legal. O legal é você pegar esse mapa e você colocar todas as magias do Dragon Ball, cara. Imagina 100 caras, velho. Nossa, assim, uma zona, velho. E o cara lá em cima, lançando o dikidão, olha aí. Botava o projétil da arma pra sair com uma rajada de ki, velho. Mano, ia ser muito louco. Aí imagina o mod de terror, cara, Silent Hill, assim, ia ser bagulho. Ah, ia ser da hora mesmo. Ou os mods da Inage, cara. Aí, mano, deixa eu falar uma parada. Eu tô nadando, mas a minha roupa tá seca, velho. Cara... Isso aí é preconceito com a roupa, cara. Não, até agora eu não vi ninguém, velho. Eu também não, cara. O nome da cidade nova do Pan é Kameshi. Kameshi. Kameshi, Kameshi. Ah! Nossa, tá lá no canto. Cara, eu nem sei o que tinha naquele canto. Lá no canto superior direito. Tinha um evento no Moon que eu fazia... Ah, tinha um... Acho que tinha as estruturas só. Tinha um evento no Moon que eu fazia que era o mod survival. Tipo, eu movia todo mundo que aceitava o evento no quadrado que não dava nem pra andar. Ah, claro. Todo mundo em 100 metros. Tipo, o jogo ia durar 5 segundos. Todo mundo se matando na porrada, cara. Quem vai sobreviver? Já pensou que da hora? Sem metro, sem nego. Todo mundo na porrada. Tira, tira, tira. Vamos pegar aquelas casinhas ali que eu marquei? De onde você marca? Lá é muito longe, cara. Aí, um gramado aqui, ó. Mas o cara vê, viu? Não, peraí. Tem umas casas boas aqui na frente, cara. Deve ter gente. Todo lugar tem gente, cara. Ou a gente pode ficar num gramado. Não, pode ficar num gramado, cara. Ó. Ô, Arthur, se você não deitar, cara... Eu vou te deitar, velho. Não vou não. Eu vou ficar num... Mano, olha essas moitas, velho. Acho que esquema nesse mapa é ficar escondido, né, cara? Opa. Fiz clique. Eu ia pegar essa mãe daí, velho. Não, já era. Perdeu. Não, fica aqui. Eu tô sem capacete, velho. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tirar meu capuzão aqui. Ah, ó. Mais camuflado, ó. Ficou atirando na mochila? Acho que o Rafa que vai no banheiro ao invés do Arthur. Mano, o efeito pub tá batendo de novo. Peraí. Eu tô ouvindo o tiro do lado direito, eu acho. Toda ponte. Cara, eu acho melhor a gente pegar aquelas casinhas, cara. Sério. Marca e vambora. Marca e vambora. Essa aqui da frente. Aqui, ó. Marca qualquer, pô. Ou a gente fica escondido, vocês que sabem. Sabe que esse mineral aqui não tinha, né? Esse mineral tinha sim, cara. Tinha. Essa área aqui na área de trigo. Quer ficar esperando aqui, então? Aqui, ó. Por mim, tanto faz, mano. Não dá pra entrar. Tipo, naldo? É. Antigamente, lugar nessa cidade nova tinha duas casas. Fala aí. Whisky ou água de poço? Por mim, tanto faz. Eu quero mais e água... Eu bebo mais e água suja cada vez eu quero mais. Porcaria, né? É isso aí. Por isso que é uma música horrível. É, né? Peraí, olha pra aquela árvore ali em cima. Entendi. Qual árvore? É, qual delas? Lá de aqui em cima. Ali, ó. Você olha lá pro SE, você vê uma árvore. Sim. Tá olhando uma elevação que tá meio estranha logo na esquerda dela? Tá. Lá no SE tem uma árvore gigantesca, um pinheiro ali. Que ele tem. Arbusto? É uma pedra, velho. É uma pedra, árvore. É um papelão, velho. Impossível que tenha alguém ali. 33 livros. Olha, se eu não me engano, tem um ali que parece ser bom, cara. Olha aqui, ó. É negativo. Sim, isso aí é negativão. O problema é atrás. Olha, 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 olha isso aqui. Aí, mano, vou te falar uma parada. Olha aí. Troca de lugar comigo. Troca de lugar comigo. Por quê? Vou te falar, troca ou troca? Que caramba, cara. Vem, vem. Olha a dificuldade. Nossa, nem dá pra olhar, velho. Viu? Caraca, não dá pra ver, mano. Mano, uísque ou água de coco, velho? Vamos lá. Água de poço. Mano. Vídeos de react. NE. Tiro. Não tem, não. Eu escutei tiro abafado no NE. Cara, só quero jogar nesse mapa agora. Aí, ouviu? Não ouviu. Eu escutei abafadão. Vai começar a vir gente da ponte. O cara matou três, velho. Caraca. Isso aí. É rápido, é rápido. Ele chegou pulando de lado e deu tiro pelo HS. Olha, a gente consegue ver quem tá vindo. Mas os caras que estão correndo não conseguem ver alvo estático, cara. Não tem o cara. Não tem hoje, não. Não tem o cara. Seguinte. É, react. É o seguinte, eu vou ficar olhando pra trás. É porque tem que ficar olhando o vento toda hora, porque é muita gente. E aí, Victor Pamplona. Estou à procura de passeio para a luz. Como é que é? will Ah, cara. Primeiro de tudo, boa noite, né. Já segue assim. Segundo que... Já chega a ser educação, pedindo as coisas. Ah, por favor, né. Claro, vou hostear qualquer um no canal. Claro, óbvio. Eu tá bom Claro que eu vou hostear qualquer um no canal, óbvio Vamos avançar ou vai aguardar? Cara, vamos aguardar um pouquinho Então, eu tô olhando atrás Os caras que se movem a gente enxerga Mas quem tá parado a gente não vai enxergar É muito rápido Mano, vídeo de react é você pegar o trabalho dos outros Assistir e ganhar dinheiro em cima E fazer carinha, forçar uma risada, um susto Tem cara que não fala Eu vi um cara que fica comendo na frente da câmera, cara Com a boca aberta, ridículo, ridículo Vai chegar Bora Vai chegar Vai avançar na miúda? Claro Arthur, miúda, Arthur, miúda Vou atravessar a rua Vou atravessar a rua Vou pegar um negativo aqui, ó Atravessei Ah! Deitei Nossa, essa mulher deita como se Tivesse passeando no parque Pior que as pessoas assim É, pois é, Betoes Esse é o problema O pessoal assiste Mas cara, você grava o vídeo Volta pra baixo Volta pra baixo Volta pra baixo Volta pra baixo Tira a direita Tira a direita Cara, acompanha a barreira Acompanha a barreira Para, 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 para Para de fazer barulho Vou ganhar a árvore Vou ganhar a árvore Aqui Eu vou ficar lá embaixo Vou ficar aqui embaixo Ah, não Vai pra esquerda Bom Vamos na miúda, vai O seguinte Aqui Tem um mineral, cara Vai quebrar ele Nossa Molotov ali, ó Tá Cara, aqui é meio negativo Faz o seguinte Isso Vamos nesse negativo Vamos indo pra lá Eu tô olhando a nossa retaguarda aqui Tô olhando a nossa esquerda Cara, mas é muito difícil de enxergar, véi Tô olhando a frente Tá Tô olhando aqui pra ninguém Eu não tinha que pegar Campo liso à frente Campo liso É, então Tem que cruzar, né? Tem que ver atenção É Vamos cruzar, vamos cruzar Rápido Vai, filhão Já tô, já Do meu banheirinho aqui, ó Ó, ponto 45 Aceito Arthur, não Cavala não, velho Eu não consegui enxergar Uma janela da casa, velho Realmente Para, para Para de fazer barulho Vai, vai Vai no C, cara Vai no C Caramba Formiga do caramba Ó, eu ouviu? Falei que era milharal? Tá aberto Não importa que tá aberto A esquerda é a gente Ficar no hostel Vamos, vamos, vamos Vamos, se arrasta Se arrasta Ih, barulho de barro Mano, essas formigas Tão muito cheias Pois é, eu também Daria copyright em tudo Vai ter que levantar Vai ter que levantar Planismo Ah, a moita é minha A moita é minha Hum Olha esse campo, cara Se fechar para a gente A gente tem vontade Nossa senhora Tá bom Tá E agora? Cara, tem na direita A gente pode vir por aqui Aqui, a gente pode vir por aqui Pra beirar, beirar, beirar É, vamos beirar, vamos beirar Até porque a Casa Opa, pera aí Escrevi o cara ali Tá onde? Tá onde? Na casa, na casa Na casa Vai que eu vou na frente Deixa eu Dar uma distância de mim Pra os caras não vejam geral Todo mundo junto Tá, acho que é melhor Beirar, beirar mesmo, cara Eu vou em primeira pessoa Mas os caras vão vir, hein Arthur, olha a retaguarda Vai que eu tô um pouco mais pra dentro Eu não vou correr Eu não vou correr Sou metralhado Mileral, na minha frente Aqui agora Ah, mas olha pra onde você foi Era pra vir aqui Beirando, beirando mesmo Tá ligado? Fica vivo, Arthur Fica vivo Não, não é ai meu Deus Não, cara Você tá no negativo, velho Mas é em mim Daí, cara Só corre Ai Na sua frente Sua frente Viu? Ali em cima do morro Ah, tô vendo Tô vendo o cara Tô vendo o cara Nossa Eu não sei Caraca, velho Quer dar pausa agora Ou vou mais outra A gente sabe Vai querer trocar logo o HD É, eu acho que é melhor Vamos dar uma pausa de meia hora Uma hora A gente volta Ah, eu vou jogar um de bom aqui Beleza, então Valeu, pessoal Até daqui a pouquinho Vou instalar aqui A gente dá uma pausa Vai comer alguma coisa Depois volta, viu Muito obrigado e boa noite Tchau Tchau Tchau